Diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Osneiros e osneiras, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan Gentil. E junto com a Osne já estamos aí esquentando os tamborins no Carnaval do Rio, de São Paulo e de outros estados. O que será que as escolas estão aprontando, hein? Bom, antes de mais nada, já compartilhem esse vídeo com os amigos, ativem o sininho, sigam as nossas redes sociais e vamos que vamos. Hoje eu vou começar com ela, União da Ilha do Governador. Essa escola tão querida por todos nós. Estou até aqui de vermelho pra homenagear a Tricolor Insulana. Ela que ficou em terceiro lugar numa disputa um tanto quanto polêmica com uma apuração bem conturbada que está agitando aí o mundo do Carnaval até hoje. Ela segue adiante e já está se reestruturando para o Carnaval de 2023 para carimbar o seu passaporte para o grupo especial. Uma das principais mexidas da ilha, com certeza a que teve um grande destaque nesses últimos meses, o Ita Melodia, que já tem toda uma história com a União da Ilha, vai agora para o Império Serrano. E chega a Igor Viana, uma figura nova até então na União da Ilha. Muita gente as elogia, de certa forma, porque o Igor Viana é um intérprete sensacional, mas muita gente fica ressentida porque tem essa ligação bonita do Ito com a ilha, do Ito com o Haroldo e de todos os carnavais que eles defenderam. Chegou a hora, talvez, do Ito ir em outros voos, seguir o seu coração para outras escolas também. E a mesma coisa pode-se dizer também do Igor Viana. Igor, inclusive, que tem gravado na União da Ilha, nas redes sociais da União da Ilha, para mostrar que veio para ficar, que tem condições de sobra de defender o pavilhão insulano. Então, Igor Viana, de antemão, muito boa sorte para você. Bom, seguindo com as mudanças, outros que chegam também à Tricolor Insulana é o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Tiaguinho e Amanda Pobletti, que vão fazer a jornada dupla no Carnaval de 2023. Afinal, eles são o segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira da Unidas do Viradouro. Mas já defenderam o primeiro pavilhão de outras escolas, como São Clemente, por exemplo. É um casal super capacitado para defender a união da Ilha do Governador. Deste já, também, muito boa sorte para os dois. Outra mudança, que também tem muito a ver com o Viradouro, aliás, duas outras mudanças, diz respeito à comissão de frente e à direção de Carnaval. Na comissão de frente, Márcio Moura chega no lugar do casal segredo. Casal segredo que vai para a Viradouro. Mas o Márcio Moura também tem uma ligação com a Viradouro, porque ele também vai ser um dos responsáveis por reestruturar o projeto de Mestre Sala e Porta Bandeiras, as oficinas de Mestre Sala e Porta Bandeiras que existem na Viradouro. Mas ele disse que o trabalho não vai atrapalhar na união da Ilha do Governador. Ele chega para somar como o coreógrafo da comissão de frente. Márcio Moura, que é um cara super capaz e que já demonstrou isso em vários carnavais, tanto no acesso quanto no especial. E ele diz que não tem diferença entre especial e acesso, não. Que ele vai ter o mesmo desempenho. Vamos aguardar para ver. Com relação à direção de Carnaval, Dudu Falcão, diretor de Carnaval da Viradouro, também chega para somar na direção de Carnaval da Ilha. Dudu Falcão, que foi um dos caras que participaram muito da reestruturação da Viradouro, desde o Carnaval de 2018 até agora. Ele que vem da nova gestão do Marcelo e do Marcelinho Calil Petrus. Já sabemos que ele é um cara super capacitado. É só ver os últimos carnavais que ele fez pela Viradouro. Então, essa volta, essa retomada de confiança da Viradouro, tomara que chegue também para a nossa querida Ilha. Bom, de mais a mais, algumas pessoas estão mantidas. Caer Rodrigues, por exemplo, segue com tudo na união da Ilha como carnavaresco. Ele que defendeu a Ilha em 2022 com o vendedor de orações, naquela homenagem show de bola que ele fez para a Nossa Senhora Aparecida. Ainda não tem enredo, mas é um carnavaresco do alto gabarito que com certeza vai fazer um ótimo trabalho. Outro que também permanece na união da Ilha é o mestre Marcelo Santos, né? Que demonstrou total entrosamento com os ritmos da união da Ilha e que deu um show na Sapucaí. Então, a Ilha está mostrando que não vem para brincadeira, não. Que ela vem com tudo para 2023 para tentar o acesso. Bom, gente, de mais a mais, essas são as principais mudanças da composição de elenco de 2023 da União da Ilha do Governador. Se você gostou, já deixa aquele like e compartilhe com os amigos. Vamos continuar atentos aí porque ainda vem mais divulgações de enredos pela frente. As danças das cadeiras continuam com tudo. Então, muita coisa ainda pode mudar. Então, fiquem de olho na Osner, tanto no Rio quanto em São Paulo e em outros estados. E um beijo e um abraço para todos. E um beijo e um abraço para todos.